Meus amigos, eu sei que muitos de vocês estão esperando ansiosamente pelo anúncio de um novo Monster Hunter e bem, hoje a gente tem um novo Monster Hunter sendo anunciado, mas não exatamente aquele que eu sei que muitos de vocês estão aguardando, tá? Mas não deixa de ser algo, no mínimo, muito interessante, né? No mínimo, curioso, uma parceria com uma empresa gigantesca que a Capcom está fazendo, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, mas antes, eu lembro, está chegando aí a data final do nosso sorteio, eu estou sorteando os jogos Monster Hunter, se você não está participando ainda, corre, dá tempo, vou deixar o link com as regras aí na descrição, tá bom? Então, não esquece de deixar a sua avaliação aí no inicio, se possível, se não lá no final, que é importante demais. Pois bem, qual que é a bomba, Leps? O que é isso aí? Rapaz, eu estava trabalhando e de repente vi lá um anúncio, né? A Capcom está fazendo parceria com a Team Studio Group para criar um Monster Hunter Mobile. File, deixa eu colocar aqui para vocês na tela, aqui, ó, foi um Twitter oficial da Team Studio Group, selinho de verificado, tudo bonitinho. Team Studio Group is now working on a new Monster Hunter title. E aqui, puxa para uma notícia, né? E aí mostra a logo da Team Studio Group com a logo de Monster Hunter. E o que a gente já sabe disso, tá? Basicamente, lá no site deles, pessoal, o que está falando desse novo jogo? Mas antes de falar disso, né, vamos falar primeiro de quem que se trata esse estúdio, né? Deixa eu mostrar para vocês os jogos que eles já fizeram, tá? Vou colocar aqui na tela. Meu rosto vai ficar muito branco por conta dessa parte branca do Chrome, mas já já eu volto para o modo escuro, tá? Então, Call of Duty Mobile, o jogo, né? Tem nem o que falar. A grana que esse jogo está fazendo aí para Activision nos celulares é absurda. Pokémon United também, né? Quando foi lançado, eu não joguei, eu escolhi não jogar. Mas vi a febre da galera jogando esse negócio. Arena of Vailor, que é um MOBA também. MOBA está muito em alta, né? Honor of Kings, um jogo de Cavaleiros do Odipto, é um amigo meu que joga, inclusive. Speed Drifter, esse nunca nem ouviu falar. Tem um jogo do Contra também, tá? E esses são alguns dos jogos deles, mas vocês veem que são jogos grandes, né? Para o mundo mobile, são jogos muito grandes. E você vê a Activision ter escolhido a Team Studio Group para trabalhar no COD, é porque os caras não são pouca coisa. Os caras sabem o que eles estão fazendo, né, pessoal? E, bom, então esse é o primeiro ponto. Os caras trabalharam em jogos grandes, mobile, e eles sabem o que fazem, né? Eles já têm aí, como se diz, né? Know-how quando o assunto é mobile e quando o assunto é realmente conseguir sucesso com franquias. Tudo bem, tudo tem um lado bom e um lado ruim que a gente vai falar e eu vou voltar a comentar em outros vídeos futuros sobre isso, tá? Então, pelo menos a gente sabe que é um estúdio muito capacitado e muito reconhecido já no lado mobile da coisa, tá? E agora, falando que a gente já sabe do jogo, o que que tá lá falando sobre ele no site oficial? Vou colocar aqui na tela, pra que vocês possam ver junto comigo. Na verdade, eu vou ler. Vou ler aqui pra vocês. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Pra vocês darem uma olhada, ó. Aqui, ó. Los Angeles e Tóquio, 8 de novembro, né? Time Studio e Capcom estão se juntando forças em um novo jogo mobile para a icônica franquia Monster Hunter. O jogo em desenvolvimento irá reproduzir as ações de caça que definiram a série Monster Hunter. Monster Hunter, isso aqui pra mim, pessoal, tá querendo dizer que vai tentar seguir o estilo de jogo de ação que a gente tá acostumado na franquia principal apesar de ser um jogo mobile. Pelo menos é assim que eu tô interpretando isso, tá? O game vai reproduzir as ações de caça que definem a série Monster Hunter. Que definem. Vai pegar o quê? Não é Monster Hunter Stories, que é um spin-off que define o que é Monster Hunter. Não, ele é um spin-off. Que reproduz as ações de caça que definiram a série Monster Hunter é a franquia principal. E oferece aos jogadores um novo game, uma nova experiência de game única para os dispositivos mobile e telefones. Essa é a primeira parceria entre a time e a Capcom. Essa primeira parceria vai combinar a experiência e a força de ambos os lados permitindo o Monster Hunter escalar para mais plataformas e alcançando um número global de caçadores. Sejam eles experientes ou novos. A liberdade para caçar que eles desejam em qualquer lugar, em qualquer momento. Bom, pessoal, está bem clara aí a mensagem, né? Está bem claro o que eles disseram. Eu acho que não apareceu para vocês na tela porque não deu para puxar ali. Mas eu li o restinho da mensagem aí para vocês, tá? Ou seja, eu acho que eles vão tentar reproduzir um jogo no estilo que a gente já conhece do Monster Hunter tradicional para mobile, galera. É isso mesmo. Eu não acho que vai ser um spin-off, não. Pelo que está escrito aqui, para mim está muito claro que vai tentar ser um jogo no estilo da franquia principal mesmo. A gente sabe que Monster Hunter não precisa de gráficos necessariamente next-in para ser um jogo bom, né? Quantas vezes a gente já teve jogos da franquia portáteis com gráficos mais limitados e que são extremamente divertidos, né? Só que hoje, galera, a gente já tem tecnologia mobile para fazer um jogo bonito, com estilo de arte que parece, como é que se diz, parece até realista. O próprio Call of Duty, né? É um exemplo disso. Call of Duty Mobile, ele pega gráficos ali no mobile, ele faz gráficos muito bonitos, né? Hoje, no mobile, dá para fazer coisas muito interessantes. Os celulares estão evoluindo em uma velocidade absurda, né? Então, eu estou realmente curioso para ver como vai ser esse jogo, galera. Como que eles vão lidar, qual vai ser o estilo de arte escolhido para esse projeto, né? Por se tratar de mobile, é óbvio que geralmente eles vão tentar abordar de uma maneira mais leve para que possa ser jogável desde os celulares mais simples até os celulares mais robustos, né? Eu acho que eles focam mais em performance em si do que na parte gráfica. Mas, pelo menos, diz a postagem que vai reproduzir as ações de caça que definiram a série Monster Hunter. Então, para mim, vai ser um jogo no estilo da franquia principal. E, por hora, pessoal, é isso que a gente sabe. O que eu posso dizer para vocês é que tudo tem um bônus e tem um bônus. Qual que é o bônus aqui, né? É óbvio que a Capcom está tentando expandir a principal série dela no momento. Monster Hunter, queira você ou não, está aí, desde que Monster Hunter World foi lançado, se tornou a principal franquia, a carro-chefe da Capcom. É a franquia que mais vende, né? É a franquia que está mais fazendo sucesso ali dentro da empresa. E, obviamente, está recebendo uma atenção extremamente especial. E a Capcom já enxergou isso e agora, ó, é expandir esse horizonte. Qual o lado ruim? Casualizar a franquia, né? Então, quanto mais você quer chegar em o máximo de pessoas possível, mais você pode tornar essa franquia casual. E isso vai diretamente de encontro com o que as pessoas que jogam pensam sobre. Mas isso aí eu posso fazer depois um vídeo mais falando sobre isso. E qual que é o... Esse é o bônus. Aliás, esse é o ônus, né? Falei o ônus. O bônus é esse. Você vai ter um público muito maior, você vai se tornar essa franquia mais conhecida, vai expandir ainda mais essa marca que já está fortíssima para um futuro jogo principal. Provavelmente alcance números ainda maiores se eles fizerem um bom trabalho nesse jogo. Porque existe a possibilidade de fazer um trabalho ruim também, né? E como eu falei, aí tem um lado também de casualizar demais. E aí é um... E tem outro lado que o pessoal comenta também, que essa empresa... Ela tem algumas práticas aí perigosíssimas, né? Na parte de monetização, principalmente pesada nos jogos, tá? Então depois a gente pode falar com mais calma sobre isso. Mas tem uma notícia que fala que... Essa time... Time Studio Group, ela fez 10 bilhões em 2020. 10 bilhões. O que isso significa? Isso faria ela ser a maior desenvolvedora do mundo com essa receita que ela teve, tá? A notícia aqui que trouxe foi, ó... A time Studios da gigante tecnologia chinesa Tencent, fabricante dos populares videogames Honor of Kings, Call of Duty Mobile, gerou a receita de 10 bilhões de dólares no ano de 2020, né? 10 bilhões fariam a time a maior desenvolvedora do mundo, o que muitos observadores da indústria suspeitam, suspeitavam, né? Ser o caso. Também fornece uma base sólida para suas ambições de ir além dos jogos para celular e competir diretamente com preços pesados globais nos títulos AAA, caros em plataformas como computadores, desktop, Playstation, da Sony, Switch e Xbox. Ou seja, pessoal, essa empresa, ela está faturando muito no mobile, né? Activision está olhando para ela, Pokémon que é... Pokémon é a franquia mais rentável do mundo dos games. Procurou essa empresa, Monster Hunter, agora procurando. Cara, eu acho que tem um potencial enorme para Monster Hunter, se eles fizeram o meu trabalho, tá? E a minha torcida, obviamente é que o trabalho seja bem feito. E ali na mensagem fala para antes experientes e novos. Mas, né? Tem que ser um trabalho bem feito. porque se a Capcom começar a olhar para o público novo apenas e começar a esquecer os seus fãs que andaram junto com essa franquia desde os primórdios, aí é complicado. No fim, o que dito é a grana, né, galera? Então, bom, se der grana, talvez os fãs originários lá, né, desde os primórdios, vão ficar esquecidos. Então, é um negócio perigoso, tá? É um negócio perigoso. Tem um lado bom, tem um lado ruim. Eu só espero de verdade que eles consigam pesar bem as coisas aí e produzir um jogo que não tire muito a essência da franquia, né? Só consiga ali alçar novos jogadores, mas mantendo realmente o seu DNA. Tá, pessoal? Então, esse foi o meu primeiro vídeo sobre esse assunto. É óbvio que qualquer novidade que sair, eu vou ir trazendo aqui para vocês as novidades. A gente vai fazer a cobertura, assim como estou fazendo a cobertura do Wild Hearts também, né? E outros hunting games que forem sendo anunciados, a gente vai trazendo aqui para vocês, tá? E, é claro, eu quero muito saber a opinião de vocês aí nos comentários. É hora da gente debater com a unidade Hunter. Deixa aí. Eu quero muito saber o que vocês pensam sobre isso. Vocês pensam que isso pode ser positivo? Vocês pensam que isso pode ser negativo? Qual que é a sua visão inicial sobre esse anúncio? Como é que é a sua expectativa? Quero muito saber mesmo a opinião de vocês, tá? Não deixem de apoiar os nossos outros vídeos. Ontem saiu um vídeo aqui de lore. Esse tipo de vídeo é trabalhoso de fazer. E eu acho que quem é fã da franquia vai adorar as informações que a gente está trazendo lá. Então, dá uma olhadinha. Assiste depois que acabar esse, tá? E se você quiser apoiar o meu trabalho aqui, considere se tornar um membro apoiador. Dá uma olhadinha no botão aí para se tornar membro, tá? Agradeço demais. Vocês ajudam muito e apoiam muito aí para a continuidade do nosso trabalho, tá? Então, é isso, pessoal. Estou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Então, valeu e fui! E aí Legenda Adriana Zanotto